E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, pessoal. Antes de começar, deixa eu mandar um salve rápido pro David Heissing, pro Kumartini, pro Tricolor, pro Mr. Dynamite, para o Gabriel, meu sobrinho, pro Trevor Phillips, pro Igor Macedo e para o I.M.Mendes. O Trevor Phillips, se pá, ele tava ontem no Twitter pedindo pra jogar comigo. Cara, olha aí que legal, se pá, tomara que seja o mesmo, Trevor. Se for você, deixa aí nos comentários. Bom, pessoal, estamos aqui hoje para uma missão de gangster, tá ligado que o bagulho na Groove Street é louco, moleque? Então, a gente vai colar em galera lá pra fazer algum job, tá? Vai ser por limite de tempo e vamos ver o que vai acontecer aí. Olha, já tem uma segurancinha ali atrás, que eu vi uma gostosinha ali de arma. É, a barata aqui é louca, hein? Steel Sports Classic Scar. Então, beleza. Então, eu vou no carro do Igor, eu não vou sozinho, não. Eu vou de passageiro, eu não vou dirigindo hoje, porque eu quero mandar bala na gal... Ah, mas não tem arma! Não, 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 desce, 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 caralho, desce, caralho. Eu deixei a arma pra trás aqui, ó. Eu quero arma. Eu preciso pegar isso aqui, ó. Vamos, vai, vamos, 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 vamos. Bora, 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 bora. Eu só vim pegar arma, cara. Calma, cara, calma, cara. Aqui, ó. Eu quero... Boa, vai. Agora vai. Demorou, então, pessoal. Ó, é o seguinte, a gente tem seis minutos pra roubar alguns carros esportivos e o outro time tem que defender esses carros, ok? E a gente tem que entregar, ah não, 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 perdão A gente tem que roubar, o outro time também tem que roubar Os carros esportivos clássicos E todos temos que devolver em nossas respectivas Bases, mano, uma pica gente da parte Valeu, vai ser irado isso aqui, hein, moleque, meu Deus Bom, então simbora, tá pronto aí, rapá Tá pronto, então é nóis, é Ele tá falando alguma coisa, mas não tô ouvindo nada Tô surdo, eu sou um atirador surdo Desculpa, cara, vamos lá DJ aí, rapaz, porra, tá tirando, brother Vamos lá, Igor, é o Igor, acho que isso aqui, não é o Igor Macedo Acho que é o Igor Macedo, é, eu decoro os skins As vezes, né, tem uns skins que a gente acaba É, gravando Eita nóis, peraí, então, a quebrada é ali A quebrada é ali, a quebrada é ali, rapaz, é na Groovy Onde tá indo? Boa, garoto, vamos lá Ah, eu já mandei, que tá indo na partida Ele falou que eu sou foda, espero que ele seja do outro time E esteja parando de jogar pra mandar mensagem Demorou, vou vir por fora aqui, ó Vamos já vir aqui por fora da grade, certo? Tá tranquilo, tá tranquilo, pula a grade Oh, damn Peraí que o bagulho tá louco aqui, tio Pegaram o primeiro carro já, cacete Eles pegaram o primeiro carro, cacete Não vamos deixar, não vamos deixar Boa, olha, o Igor tá pegando Ih, tem balas aqui na região, caraca Vai, vai, Igor, vai, Igor, vai, Igor, vai, 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 vai Vai embora, vai embora, vai embora, Igor, caraca Vai que eu vou pegar o outro mano ali Oh, shit Caraca Caraca Tá, eu preciso atrapalhar o time, o time do lado, mano Cacete, cacete, cacete Demorou, ó, aí entregou a ride Ah, eu posso roubar, cipá Tá com cara de que eu posso roubar ali, hein Oh, shit Não Puta, ô, eu fui vacilão, hein Eu dei tempo do cara Me bater, né Bater no meu carro e me matar, velho Mosquei Mas essa mania de jogar em pena pessoa Tá do caralho também Sai, filho Que música é essa? Tava mó legal a música antes de ter ali Aí, beleza Tirei, troquei de rádio Simbora, vamos pra cima A gente tá com um carro Ah, não, não dá pra roubar o carro na base, não Então, beleza Ó, os caras coletaram o ride E a gente, pelo jeito, tá entregando mais um Não, não tá, não Deixa eu vir aqui e roubar a metralhadorazinha de novo, né O spawn da metralhadora E vambora, vai Desculpa, a gente não gosta de atirar de dentro do carro Caraca, velho Irado o mapa, hein Gostei, radicalzão, mano A polícia tá se metendo na parada aqui Eu tô indo pra cima Vamos lá E o cara já pegaram mais um Oh, damn O tricolor matou o Igor, cacete Ih, caralho Os caras tão com dois carros ali, ó Boa, alguém pegou eles ali, ó Ai, ai É, esse aqui é um dos carros que eu preciso Morre, viado Caraca, velho O cara não morre, não Ai, ai, caralho Deu um lag muito foda Oh, shit Ele vai voltar, ele vai voltar Ele tá no carro, ele vai voltar Ai Ele, beleza Peguei o cover Rouba o carro, rouba o carro Vai, vai, garoto Vai, garoto Boa, patefo Vamos lá, vai, vai Sai, 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 sai vazado Sai vazado Oh, shit Consegui, velho Arranquei uma porta Ai, caralho O cara tá aqui do lado Meu Deus do céu Tá, demorou Consegui, consegui Sai fora Sai, polícia Sai, polícia Cacete, velho Vamos lá Os caras tão com dois a um O tempo tá acabando Eu preciso entregar esse carro E vai ter que pegar um terceiro, hein, velho Boa, garoto Meu time tá me defendendo ali, ó Já tão subindo Eu já tô entregando esse aqui É nóis Tá entregue, tá entregue É tudo nosso Caralho, onde é que dropa essa porra, velho Ali, ali Tem que dropar ali Tem que dropar o carro ali Vai, 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 vai Beleza Dropei mais um carro Se embora Sai Ah, boa, polícia Vocês viram o que eu quero Beleza, vai Vai, vambora Viatura policial Show Nossa, ainda é Só finalizei o cara ali no chão Vamos pra cima Pera aí Os caras Oh, o Gabriel coletou o carro Boa, 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 garoto Vem, garoto Vamos lá Desviou Ih, o cara vai tentar camperar na nossa base Eu não posso deixar, não Bossa, eles já tão camperando já Eu vou ter que ficar aqui fazendo um estraguinho aqui, velho Pegar cover nesse cara aqui Oh, shit Oh, damn Oh, man Não faz isso Não morre Não morre O Gabriel tá dando a volta maior Caralho Meu sobrinho é muito inteligente, velho Mas morreu Mas ele mandou bem Ele tentou dar a volta por fora, velho Ih, acabou a arma Bom, vambora Vai, vamos pra cima Tem que pegar o carro Tão os dois carros lá disponíveis Falta menos de um minuto pra acabar, velho Os caras pegaram o carro Oh, shit Sai Vem, malandro Vem, malandro Vamos pegar Vamos pra cima dele Vai, vai, vai Vai, a milhão, a milhão, a milhão Ih, rapaz Deu ruim Sujou, sujou Eles pegaram os dois carros Ah, shit Eu perdi o controle do carro Bem agora Não pode ser Caralho, eu tô com baria de all shit É o damn, né Tem que parar com isso Não Não, não Eles vão entregar o último carro Vou dar um minuto Ai, caraca Não é limite de ponto É limite de tempo Vamos ver se talvez eu consigo roubar o outro carro Não vou conseguir Não vou, mano Ai, caraca Eles coletaram o carro ali perto de novo Vamos pra cima, galera Ai, meu Deus Não vou entregar Tá entregaro Tá quase entregaro Não tá possível Faltando dois segundos Eu não vou perder Faltando dois segundos aqui Não Faltando um segundo Cara Que sorte da porra, hein, jovens Meu Deus Então é assim, pessoal Que vamos terminando mais Esse vídeo de missão Cabulosamente cabulosa Dificilmente difícil Eu queria mandar um salve Agradecer a todo mundo que participou Foi muito irado Muito obrigado, pessoal Eu espero que vocês tenham gostado E se você gostou Não esquece de avaliar Deixando seu joinha O seu favorito Um abraço do Patrícia Até a próxima E valeu Tchau Tchau